O CineSesc apresenta ao público um panorama da produção cinematográfica mundial. Mais de 400 filmes exibidos em 10 anos, mais de 200 espaços de exibição, sessões com debates, apoio ao cinema independente. Por meio de mostras temáticas, o CineSesc homenageia diretores e movimentos marcantes do cinema. Fique ligado na programação do Sesc mais próximo de você e participe! Boa sessão! Boa sessão!